Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês que no último fim de semana Ricardo e Rafael Moura apareceu ao lado de seus ex-músicos e chamou a atenção em geral de alguns fãs e seguidores Eu vou te mostrar o que é que eles estão planejando de agora em diante qual vai ser esse novo projeto de Ricardo e Rafael Moura Mas antes de ouvir o assunto eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui primeiramente ser bem-vindo Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, no último fim de semana Ricardo e Rafael Moura apareceu ao lado de seus ex-músicos e cantores Como vocês sabem, Vini Nogueira, ex-vocalista da banda Kit Lusão saiu da empresa A Culpa É de Quem e no último fim de semana ele se encontrava lá na empresa assim também como o Neto Gaspazinho que fazia parte da empresa e saiu também e ele se encontrava no ambiente no último fim de semana como o Kiko também que é vocalista da banda Chicabana pra vocês que não sabem, Kiko fez parte da banda Quarto de Empregada lá no início daí as pessoas ficaram sem entender o que é que estava acontecendo se os Mouras iriam vir com um novo projeto aí iria trazer os cantores que fizeram parte da empresa para um projeto ali um projeto em grupo, o que é que estava acontecendo em geral várias pessoas me mandaram direct lá no meu estádio, né que é a Roba Emerson Isla, eu vou deixar aqui por isso que é muito bom você me seguir lá e eu acabei fazendo uma enquete lá nos meus stories e as pessoas queriam que eu trouxesse um vídeo falando sobre esse assunto sim ou não e 90% das pessoas pediram para me trazer um vídeo falando sobre isso e eu fui em busca de informações para saber o que é que estava acontecendo se iria ser um projeto ou o que é que seria em si porque os Mouras deixaram bem claro lá nos seus stories no Instagram que eles estavam vindo com um projeto novo mas eles não falaram que projeto era esse mas para você ver o que é que está acontecendo algo assim inédito que aconteceu no meio dessa rochadeira no meio desse rocha é que Vini Nogueira desde quando ele saiu da banda Kit Ilusão de lá para cá nós nunca mais vimos ele lá dentro da empresa dos caras e ele foi lá e postou um Ricardo Moura, postou um vídeo lá no seu filho mostrando ele ali brincando com o Vini Nogueira, vamos ver aí rapaziada, como vocês viram aí Vini Nogueira se sentindo bastante à vontade ao lado de Ricardo Moura assim como o Vini Nogueira também, Neto Gaspazinho desde que ele saiu da banda Gaspazinho para seguir carreira solo e ficou ali aquela certa treta envolvendo o nome Gaspazinho que até hoje nos dias atuais eu não sei o que realmente aconteceu e o que é que está acontecendo para resolver a situação do nome ele também se encontrava lá na empresa A Culpa É De Quem e postou até esta foto que eu vou deixar aqui ao lado de Ricardo Moura e Rafael Moura outro momento também super importante é que eles tiraram uma foto em grupo entre Léo do Movo da banda Lambaçaia, Neto Gaspazinho e Vini Nogueira e vários outros músicos ali, Almorilacena da banda São do Povo Minho também tirou ali que é o percussionista da banda São do Povo e ali eles estavam em bastante harmonia aí as pessoas ficaram, mas o que é que vai acontecer? vai ser uma nova Pompare, vai ser um projeto de todos os cantores que passaram pela banda juntos então rapaziada, eu fui em busca de informações e também Kiko da banda, ele acabou postando se eu não me engano foi na sexta-feira ele postou e logo depois essa história sumiu que os Mouras estão vindo aí com um documentário e não vai ser um projeto deles todos cantando nesse documentário os Mouras prometem falar um pouco de sua trajetória nesse meio artístico nesse meio musical desde quando eles começaram a produzir várias bandas da Bahia que fizeram sucesso como vocês sabem, os Mouras começou a aparecer nesse meio musical na banda Quarto de Empregada e de lá pra cá eles emplacaram várias bandas assim como a banda Som do Povo, a banda Gaspazinho, a banda Quitilusão, a banda Lambaçaia e várias outras bandas aí que supostamente você conhece ao longo dessa trajetória desses caras assim rapaziada, esse documentário parece que vai vir muito top até porque ele chamou alguns dos cantores que passaram pela empresa que somaram muito para a carreira deles assim como Neto Gaspazinho pela banda Gaspazinho com certeza Neto Gaspazinho ajudou muito a mostrar o nome dos caras para esse lugar que o nome deles se encontra hoje porque querido ou não, o nome Ricardo Rafael Moura é um nome muito forte no mercado não só na Bahia, mas em várias regiões do Brasil a outra pessoa que eles chamaram, como vocês viram ali, foi Vini Nogueira Vini Nogueira também tem uma super importância para os caras porque assim, através de Vini Nogueira a banda Quitilusão chegou aonde chegou e os nomes dos caras também expandiram bastante assim como o Ricardo e Rafael Moura foi ajudado por Vini Nogueira eles também ajudaram muito Vini Nogueira porque através da banda Quitilusão, Vini Nogueira aí ficou bastante conhecido na música não só no meio da rochadeira, mas também no meio do pagodão a grande surpresa para mim, nesse documentário que está por vir, era algo que eu esperava eu não sei se rolou ali uma certa treta entre eles era que eu gostaria muito, não sei se vai acontecer, ou se eles vão lá indo, ou sim ou não mas eu gostaria muito de ver Neto LX lá dentro desse documentário de Ricardo e Rafael Moura porque Neto LX, querendo ou não, foi um cara que contribuiu muito para a empresa A Culpa É De Quem e isso eu acho que quase todo mundo aí não tem dúvida porque Neto LX através da banda Luxúria a banda Luxúria só é a banda Luxúria porque de Neto LX porque foi o primeiro vocalista da banda e a Bahia em si e alguns lugares do Nordeste só conheceram a banda Luxúria através de Neto LX então, querendo ou não, os nomes dos Moura também é o que é hoje porque de Neto LX o que lhe ajudou bastante assim também como Coyote Coyote também foi outro cara que ajudou bastante os Mouras aí a ter seu nome e várias outras pessoas que passaram lá pela banda não só os cantores das bandas que passaram por lá tiveram importância na vida deles mas também alguns dos músicos que produziram alguns CDs e ajudaram ali porque os caras em si, os caras são fodas aí mas teve vários cantores que passaram por lá que contribuíram bastante então assim, se eles não chamaram Neto LX por alguma treta que rolou ali entre as idas e voltas aí para as bandas eu acho que eles deveriam chamar sim porque Neto LX foi um cara que ajudou muito e muito eles assim como Coyote também Coyote gravou com ele DVD em 2015 histórico mas assim, voltando sobre o projeto dos caras eu acho que esse projeto vai vir muito foda porque assim, todo mundo quer saber quem é Ricardo e Rafael Moura porque até hoje nas redes sociais aí no Google você não encontra muitas coisas falando sobre eles então assim, a rapaziada está todo mundo esperando eu mesmo e minha sonhista sou um deles que está aqui esperando eu acho que outro parceiro meu também é a Rochadeira do Brasil está esperando ansiosamente que é um cara que é muito fã da Rochadeira, de Ricardo e Rafael Moura e da culpa de quem em si então é um documentário que promete vir com tudo com várias participações de caras que fizeram história agora, uma grande surpresa mesmo para mim na minha concepção até pelos boatos que passaram aí que sempre rola alguma conversinha vaza é no documentário aparecer Neto Gaspazinho e Vinho Nogueira para mim foi uma surpresa não vou mentir para vocês, foi surpresa para caramba mas é isso cara eu acho que nesse momento aí porque esse é o momento dos caras os caras, querendo ou não os cantores naquela época de certa forma direta ou indiretamente precisaram de Ricardo e Rafael Moura eu acho que esse momento também agora é o momento que Ricardo e Rafael estão precisando dos caras para os caras falarem um pouco da sua trajetória e quem foi Ricardo e Rafael Moura na vida deles mas enfim rapaziada deixa aqui nos comentários o que é que você acha desse projeto dos caras ou você acha que esse projeto vai vir bom vai vir ruim deixa aqui pois o seu comentário ele é super importante bom gente, muito obrigado e eu espero vocês no próximo tamo junto